Quais são os sintomas do câncer de próstata? Na verdade, a gente espera que o paciente não tenha sintoma para vir no médico, né? Esse acho que é a principal mensagem de todo esse novembro azul, né? Porque a gente sabe que o tumor de próstata é um tumor de crescimento lento, que ele vai crescer devagar. Ele não costuma dar sintomas na sua fase inicial. Se você esperar aparecer os sintomas, talvez a gente esteja um pouco atrasado aí no tratamento. Mas, de qualquer forma, os sintomas que podem aparecer com a evolução do tumor é que ele vai crescendo, né? E vai entupindo ali o canal do xixi, do canal da urina, onde sai o xixi. E esse entupimento, essa obstrução, pode dar dificuldade para urinar, o homem vai mais vezes no banheiro, pode sangrar. Eventualmente, para casos de doença mais avançada, né? Uma doença que já saiu da próstata e foi para os ossos ou foi para outros órgãos, pode ter emagrecimento, pode dar dor, né? Então, o paciente já num estágio mais avançado, com uma saúde bastante frágil já nesse momento. Mas esse, de novo, não é o que a gente espera ver no consultório. A gente espera que o paciente, ele venha antes de ter os sintomas. E acho que agora, daqui a pouco, o Fábio deve perguntar aí quando é que a gente deve ir no médico, né? Para ver isso daí. Porque se a gente for esperar os sintomas, talvez esteja um pouco tarde. Fala aí, Pontes. Quando que você tem que fazer nessa história toda? Então, quando que a gente tem que vigiar o inimigo? Quando que a gente tem que fazer exames de rastreamento? A partir de que idade? O que eu posso fazer para reduzir a mortalidade? Fazer o diagnóstico precoce. E pegando o gancho do doutor Cláudio Murta, o câncer de próstata não dá sintoma nas suas fases precoces. Por isso, a importância do rastreamento, né? Da consulta anual com o urologista, né? A partir de quando a gente deve fazer isso? Existe uma certa controvérsia, mas a sociedade brasileira de urologia recomenda que homens acima dos 50 anos, a partir dessa idade, façam o seu exame de próstata pelo menos uma vez por ano. Aqueles indivíduos com fatores de risco para câncer de próstata, que são aqueles indivíduos que têm história familiar, ou seja, têm parentes com câncer de próstata, primo, irmão, avô, tio, pai, aqueles indivíduos da raça negra, esses devem fazer os exames de próstata a partir dos 45 anos, que são os fatores de risco para essa doença. Se você está gostando do canal Doutor Ajuda, então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. e compartilhe com seus amigos e familiares.